oi pessoal bem vindos de volta tudo bem eu espero muito muito que sim eu estava com tantas saudades de vocês de fazer vídeos para o canal e graças a deus já estou de volta então antes de mais nada eu queria pedir para você se inscrever caso você ainda não é inscrito e novo aqui no canal se inscreva ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo deixa aquele like assim o canal no youtube vai entender que vocês gostam e vai sempre recomendar mais vídeos para vocês e se puder compartilhar porque vai ajudar imenso então pessoal eu vim aqui para conversar um pouco com vocês explicar o porquê de eu ficar muito tempo sem trazer vídeos para vocês e é isso conversar com vocês então assista o vídeo até o final porque isso vai me ajudar imenso e vou conversar então eu não parei com o canal o canal ainda vai continuar e eu me ausentei por um tempo por um grande tempo porque eu fiquei doente não informei nada para vocês porque não pude estava mesmo mal depois de eu ter o bebê eu fiquei depois que eu tive o bebê eu tive alta voltei para casa com vocês sabem eu postei uma foto para quem viu na comunidade nem eu postei uma foto do melvin só que eu tinha prometido para vocês fazer um vídeo apresentando ele só que não consegui porque depois eu tive que voltar para o hospital porque teve problemas os meus pontos já abriram assim então eu tive que voltar para o hospital fiquei lá internada durante um mês inteiro e quando eu estava lá também apanhei febre tifoide para quem conhece a febre tifoide eu tive a febre tifoide mas consegui tratar e agora eu tive alta no dia 30 eu tive alta no dia 30 e no dia 30 mesmo eu comecei a fazer a medicação da febre tifoide e estava apanhar a medicação injetável e eu colocava o cateter na mão então coloquei em vários outros sítios porque eu tinha que apanhar 14 ampolas então foi muita medicação e eu tinha muitas dores dores na nuca e na veia então estava muito mal e eu não conseguia gravar nada para vocês não conseguia atualizar nada por isso que eu sumi tanto daqui e só agora que consegui gravar para vocês e contar tudo mas eu estava muito mal mas graças a Deus já estou bem e isso então o canal não terminou eu ainda vou continuar a gravar para vocês ainda vou continuar a trazer muitas receitas muitos vlogs muita coisa então o canal não terminou para quem achava nem que eu já tinha terminado com o canal não e foi mesmo por causa disso que eu fiquei muito tempo sem gravar nada para vocês foi porque eu estava muito mal estava doente mas graças a Deus eu já estou bem e agora vou continuar a fazer muita coisa eu vou trazer muitos vídeos para vocês e vamos continuar juntos se você gostar mesmo dos vídeos que eu faço comenta aqui embaixo e para eu trazer mais vídeos e deixa aqui recomendações sugestões do que vocês gostariam que eu fizesse mas foi mesmo o vídeo de hoje foi mesmo para explicar para vocês a situação em que eu me encontrava e eu não conseguia gravar nada não conseguia porque eu ficava cheia de febres tremores e gômitos muita coisa então não conseguia gravar nada não conseguia gravar nada vocês já podem imaginar meu peso só para vocês verem no estado eu estou muito magra meu peso baixou muito então estava muito mas muito mal e graças a Deus agora eu já estou bem por isso já estou a trazer aqui vídeos para vocês a rotina vai voltar os vídeos vão continuar de terça quinta e sábado sem falta vou trazer vídeos aqui para vocês até vocês enjoarem então é isso espero muito que vocês entendam a situação que eu me encontrava não foi por mal não parei por mal foi mesmo por causa de doença e é isso espero que vocês gostem e continuem assistindo os meus vídeos não se esqueça de ativar o sino de notificação porque se vocês não ativam o youtube não recomenda os vídeos e vocês não vão receber notificação sempre que eu for a gravar então tem que ativar o vídeo para sempre receberem um relatório de que já entrou um vídeo meu então é isso beijos até o próximo vídeo tchau tchau